Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de No Provador. Dessa vez a gente vai lá na Forever 21. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o sininho também das notificações ativado, porque toda semana tem vídeo de No Provador. Se vocês quiserem saber quais foram os looks que eu escolhi lá, vem comigo! Primeiro lookinho, meu cabelinho novinho. Vamos lá, escolhi esse vestido. Quem me conhece sabe que eu amo esses vestidos midi, é tipo caneladinho, sabe? Mas ele é bem suavizinho, adoro esses vestidos. E esse comprimento é bem bom pro outono e inverno, né? Amei, tamanho P esse. Ficou super bom. Esse comprimento não é um comprimento que super me valoriza, principalmente com esse sapato, né? Se eu tivesse com uma sandália nude seria um pouquinho melhor, mas é o que estamos tendo, não é mesmo? Amei. Ó, que lindo! Bem vibes Patricinha de Beverly Hills, né? Tô me sentindo saída do filme, desse vestidinho. Olha atrás como ele é, eu gosto de ver atrás. Eu não usaria com sutiã, tá? Porque vai aparecer aqui. E nem precisa também, viu? Ele tem um decote, assim, super bom. O tecido é bem estruturadinho, assim, sabe? Grosso, não vai ficar parecendo nada. Eu usaria assim mesmo. E ele tá, tipo, nessa vibe, tá vendo, tipo, um xadrezinho, tipo, xadrez amarelo, tipo, patricinha de Beverly Hills, de Beverly Hills real oficial. Tá, tipo, super em alta. E dá pra usar também, se você não se sente bem assim, dá pra usar com a camiseta por baixo, que também continua em alta. Com o vestido com a camiseta por cima, tipo, principalmente agora, né? No outono e inverno, dá pra até colocar uma manga longa, se você quiser, pra poder usar o vestido com meia calça, bota. Super rola. Ele tem essa padronagem meio xadrez, querendo ir pro xadrez, né? Super combina com esse mood de camadas e sobreposições. E, xadrez, mais uma vez. Dessa vez, um xadrez preto, branco e vermelho. Também estou... Ah, quantos mais tamborulho? Continuo sem usar o sutiã, acho que fica melhor, gente. Eu não acho que é legal usar roupa de alcinha com sutiã. Nem aquelas coisas medonhas de silicone, tá? Por favor, não façam isso. A parte de trás dele, também igual. Ele é bem soltinho, achei bem bom. Isso aqui dá até pra você trabalhar, se você quiser. Colocar um blazer preto, rola. Também pro inverno, colocar sobreposição com manga longa. Camisetinha de manga longa, imagina uma rolê aqui assim? Ia ficar lindo. E ele dá, tipo, isso aqui é P, e dá pra colocar uma blusinha assim por baixo, sabe? E, ó, a calça é bem pantaloninha assim, né? Bem soltinha. Continuo com a minha sandália, que ganhei uns centímetros com ela. Deu certo, mas, óbvio, que eu não usaria com ela, né? Uma bota ficaria melhor. Que coisa a mais de juca! Não é muito minha cara, confesso, mas eu achei muito lindo. Acho que com uma meia preta e uma bota overleaning, acho que rolaria usar. Muito caramelo, né? Muito marrom, a gente tá bem lindo. Até por conta, já, de um pouco da proposta de outono e inverno. Não quero falar. E aí eu peguei essa camisa, essa blusinha aqui, que foi muito difícil de colocar, porque eu só vi depois que tinha um zíper, mas ela fica perfeita no corpo. Com um pouquinho de ombreira, que não é muito, mas é minha cara, eu não gosto muito. E aí eu coloquei essa jardineirinha aqui por cima. Só que ela tá grande, porque só tinha M. Pra mim tinha que ser P. Mas eu queria muito montar esse look, achei muito fofinho. Olha, com bolsinhos, os botões. Quem queria saber se botões continuam no inverno? Botões continuam no inverno. E aí esse xadrez... É muito xadrez, né? Vocês estão vendo que tem muito xadrez por aqui. E esse xadrez aqui é um xadrez marrom. Mas tinha um meio, parece que a gente também é xadrez cinza, mas quis fazer essa combinação com essa camisa. Achei muito lindo. Não usaria com essa sandália, né? Mas não ficou de todo mal. Tem essas manguinhas bufantes, ó, tá vendo? De propósito. Porque ela é bem justinha na manga, mas ela abre. E a manga mais bufantezinha. Amei, achei muito fofo. E a camisa tem... Tava lindos, ó. Como não amar? Amei, amei. Muito lindo. Mais um boquinho. E ele é meio perigoso, porque ele é aberto aqui, ó. Eu achei demais, né? Não dá pra usar com tchan. Quem gosta de saber das informações, porque ele aparece... Eu dei o truque aqui, porque ele tá aparecendo. Eu botei ele aqui pro cantinho, mas eu não levaria por causa disso. Se eu gostasse muito, mas nem foi o caso, levaria pra dar um pontinho, pra colocar um negocinho, um botão, alguma coisa assim. Muito aberto, bem aberto. Talvez dê pra usar, tipo, com um sutiã bonito de renda, sei lá, pra parecer de propósito, sabe? Porque eu achei bem decotado. Isso que eu fechei ele aqui assim na frente, aí ele tem esses botões aqui. E, assim, se não fosse essa proposta de ser muito aberto, eu acharia ele bem bonito. Que foi o que eu achei, inclusive, no cabide. Mas já não fico feliz com esse decote aqui profundo demais. Mas pra quem curte, é bem legal. O tecido é bem molhinho, assim, super gostoso. Que é tipo de roupa que abraça, sabe? Listras verticais que emagrecem a gente. Ainda tem isso aqui que dá uma marcada na cintura. Os botões aqui que continuam em alta. Achei bem, bem tchutchuquinho, assim, se não fosse a questão do decote. Que não sou essa pessoa do decote, não gosto. Mas, tirando isso, ele é bem bonito. Lookinho bem chicrete. Ai, ai, só com corzinha fofinha, né? Essa camiseta tá muito lindinha. Sweet, light. Home, ó, que fofo. E eu amo rosa com amarelo, né? Aí aproveitei essa comparação da camiseta e já coloquei na saia. Eu peguei tudo tamanho P e a saia, claramente, eu errei, né? Porque eu tô, tipo, a vácuo nessa saia. Eu acho que a Amy teria ficado melhor. Ela tá bem justa, fora que ela tá bem curta, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa, né? Abaixar, levantar, sentar, já vai ser um problema. Eu acho que a Amy teria ficado um pouquinho melhor. Mas eu tanto que eu amei essa combinação de rosinha claro com amarelo. Muito fofo, né? Adorei. Achei muito linda. Não sei se a Amy ia ficar muito larga, né? Porque como a camiseta tem esse negócio mais larguinho, eu gosto de um negócio mais justo, embaixo. Mas o que me incomoda dela não é essa injusta, é o... muito curta. Mas, enfim, né? Se você não se importa, se você gosta... Aí eu acho que rola. Talvez a Amy teria ficado melhor. Eu acho. Porque aí eu colocaria ela mais pra... Ela ficou bem justa, ela ficou certinha aqui na cintura, tá vendo? É onde eu tenho mais fino. Eu acho que se eu pegasse a Amy, ela teria ficado mais pra baixinho aqui. E aí ela teria descido tudo. Mas eu amei o look. Muito fofinho, não é? Apaixonada me define neste momento. Olha isso. Que coisa mais linda. Ele parece tipo um tecido social, assim, sabe? Ele é um vestido. E aí ele tem esses botões aqui que lembra... É um trench coat. Não lembra. E aí essas lapelas que me lembram blazer. Achei muito lindo. Eu ia ter que colocar um fechinho aqui, né? Pro que eu tenho aquela questão lá, que eu me sinto mais à vontade, blá, 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 etc. Aqui ele aparece, então teria que estar com uma outra cor. Né? Tchau, querida. Ah, que mais? Outros poréns. Ah, achei lindo esse negócio aqui atrás. E amarra. Como se fosse um trench coat também, né? O trench coat, quando você usa ele fechado, você pode amarrar ele por trás pra ajustar. Tá vendo que ele ajusta aqui, ó? Deu essa cinturinha aqui, ó. Foi esse ajuste aqui atrás. E... Ou você pode deixar solto e ele fica mais soltinho. Mas eu amei, gente. Imagina. Essa roupa aqui com escarpão, com uma sandália. Uff, Maria. Amei tanto. Eu gostaria até com um tênis branco. De tão lindo. Até com essa sandália aqui. Já sairia vestido. Só não sairia porque ele tá, tipo, muito solto aqui no peito. Tipo, eu não fico nada à vontade. Ele precisaria de um fechinho aqui. Eu também não. E encerrou. Se não fosse o preço e se não fosse o meu desafio, eu levaria. A verdade é que se não fosse o desafio, eu levaria. Porque ele vale o preço. Uma chamise, né? Aquele vestido camisa. Que a gente não sabe se é uma camisa, se é um vestido. Na verdade, ele é uma camisa totalmente. Só que ele é longo o suficiente para ser um vestido. É isso. Ele é, tipo, uma camisa com comprimento de vestido. Apenas isso. Com os botõezinhos, né? É uma peça clássica, né? Que continua em alta e ela foi revisitada com as listras que estão bombando. Vai continuar bombando por aí. Acho que a gente vai continuar vendo esse toquezinho esportivo mais um pouco. E essa camisa tá muito linda, muito, muito linda. Ela é tipo um clássico também, né? Com branco e azul, listras brancas e azuis que remetem um pouco ao armário masculino. Que também é uma tendência aí para esse outono e inverno também. Gosto do arremate. Aqui normalmente eles têm mesmo, porque senão fica muito larga, né? Um arrematezinho de uma fita, de um cinto ou uma coisa assim, uma amarração. Então, fiz uma amarração simples. Normalmente ela é mais curtinha aqui, então tem que tomar cuidado aqui, ó, nas laterais. Que você vai ficar muito curta, né? Mas é isso. Gostei. Básico, né? Não tem como não gostar. Um lookinho bem jovem, que a gente tem 32 anos, quando a gente se sente uma menina, uma menina moça por dentro, né? Então, por que não colocar uma sainha, uma camisetinha divertida? Olha que fofa essa toda, sabe, escada, escrita, adorei. Aí, peguei, aproveitei os toques de vermelho, columinei com a saia. Uma saia bem levezinha, tá? Não é jeans, bem levinha mesmo. Amo esses press pontos, adoro. Um acabamento super lindo, né? Muito lindo mesmo. E eu coloquei ele com o teninho, porque eu sou essa menininha mesmo. Essa mocinha. Adorei. Um teninho branco ia ficar mara. Sigo nessa pegada menininha. Aproveitei a camiseta que eu estava usando. Coloquei com essa jardineira. Ai, gente. Eu sei que vocês... Jardineira é meio polêmico, eu percebi. Mas... Jardineira não. Essa daqui é uma salopete. Que ela é uma saia. Mas, enfim. É dessa família aí da jardineira, que é polêmico. E, assim, é bem menininha mesmo. Mas, gente. Os 30 são os novos vintes, entendeu? Então, assim. Se você gosta, eu super usaria, né? Como vocês sabem. Já comprei uma jardineira, já usei. Colocaria com um teninho, com um all-star. Com um tênis branco, enfim. Um sneaker. Pra ficar mais moderno. E eu adorei. Essa daqui, ela é tipo... Enveluda, dá pra ver? E bem gostosinha. Acho que ela poderia ficar um pouquinho mais pra cima aqui. Mas eu não sei se ia ficar muito curto. Mas gostei. Mesmo assim, adorei o lookzinho. Acho que eu gostei mais do que a saia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado demais desse meu provador. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!